Num plebiscito feito neste domingo, os eleitores rejeitaram a proposta de uma nova Constituição para o Chile. Foram 55% dos votos contra o texto sugerido para substituir a atual Constituição, que vigora no Chile há 50 anos, desde o início da ditadura de Augusto Pinochet. É a segunda vez que os chilenos recusam alterações na Carta Magna. A primeira proposta fracassou em setembro do ano passado. O processo da renovação constituinte foi iniciado em 2020, após uma onda de protestos contra o alto custo de vida e a desigualdade social. Representantes do Partido Socialista consideraram a recusa popular positiva para o Chile, por acreditarem que a mudança sugerida era perigosa para o país. Após o resultado do segundo plebiscito, o presidente Gabriel Boric afirmou que não vai insistir em uma terceira proposta, mas que vai tentar fazer emendas no texto atual para sanar problemas relacionados ao setor previdenciário e à distribuição de riquezas. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.